Você tem dores articulares ou o seu joelho range? Então é interessante você aprender um pouquinho mais sobre a glucosamina e a chondroitina. Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista com mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de saúde e estou respondendo as questões sobre suplementação enviadas aqui pelo YouTube. A glucosamina é um aminoácido natural constituinte de quase todos os tecidos humanos, estando presente principalmente em cartilagens. É um elemento básico da constituição e biosíntese de glucosaminoglicanos e proteoglicanos, constituintes importantes da cartilagem articular. Na forma de suplementação, a glucosamina pode estar, por exemplo, como sulfato de glucosamina, cloridrato de glucosamina, que é a forma mais estável, embora cientistas considerem as duas formas igualmente eficazes. Estudos demonstram que o sulfato de glucosamina pode reduzir a dor, a progressão da osteoartrose e aumentar a mobilidade articular. O mecanismo exato de ação não é claro, mas estudos in vitro, ou seja, em tubos de ensaio, em placas de Petri demonstram que a adição de sulfato de glucosamina a condrócitos origina um aumento na síntese de proteoglicanos. O condrócito é uma célula madura que tem como função a manutenção da matriz cartilaginosa. A glucosamina também tem um efeito anti-inflamatório, suprimindo a formação de radicais superóxido ou inibindo a síntese induzida de óxido nítrico. Com isso, há uma inibição da deterioração na osteoartrose. Outra substância importante é a chondroitina, uma parte importante da matriz de cartilagem. Estudos demonstram que o sulfato de chondroitina reduz a dor e aumenta a motilidade. O sulfato de chondroitina estimula a síntese de proteoglicanos, pode restabelecer os condrócitos na cartilagem, estimula a produção de ácido hialurônico, inibe enzimas de degradação, inibe processos imunológicos na artrose e tem um efeito protetor na formação de trombos de fibrina nos vasos sanguíneos, sinoviais e subcondrais. Zonas carregadas negativamente nas cartilagens articulares derivam dos proteoglicanos de sulfato de chondroitina. E existem evidências de que há um efeito sinérgico da chondroitina e da glucosamina. O sulfato de glucosamina foi a primeira substância a satisfazer as necessidades atuais para ser classificada como substância que modifica a estrutura e os sintomas da osteoartrose. Mesmo assim, as evidências indicam que há um efeito sinérgico da chondroitina e da glucosamina, então o ideal é suplementar junto. Além disso, a fórmula idealmente deve conter vitamina C, uma vitamina antioxidante e que tem também um papel muito importante na formação do colágeno, parte integrante do tecido conjuntivo, que é fundamental para a formação do osso e da cartilagem. A suplementação da vitamina C, junto com a chondroitina e com a glucosamina, diminui a prevalência da osteoartrose através desses efeitos protetores, tanto no osso quanto na cartilagem. Agora, a suplementação pode ter efeitos indesejados, principalmente pela glucosamina. Então, algumas pessoas com dosagens altas de suplemento sentem dor de estômago, náuseas, indigestão, prisão de ventre ou diarreia, dor de cabeça, sonolência, coceira na pele ou vermelhidão. As doses mais comuns são por volta de 500mg de sulfato de glucosamina, 400mg de sulfato de chondroitina com cerca de 20mg de vitamina C. E essa dose é segura. Vários estudos analisaram a administração de 2.000 a 5.000mg de sulfato de glucosamina sem encontrar toxicidade. E a chondroitina e a vitamina C também nessas dosagens não apresentam efeitos tóxicos. Mesmo assim, tudo na nutrição deve ser individualizado, principalmente se você faz uso de algum medicamento, porque suplementos podem interagir com drogas, reduzindo o seu efeito. Se você está tomando, por exemplo, anticoagulante e começa a tomar um suplemento, é importante que você avalie com mais frequência o tempo de coagulação. A estrutura da chondroitina é semelhante, por exemplo, à heparina. E a associação desses dois pode aumentar o risco de hemorragia em algumas pessoas. Eu tenho outros vídeos no canal sobre vitaminas, sobre minerais, como vitamina B12, como magnésio, que você pode encontrar aqui facilmente. E não deixe de assinar o canal para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até já! Um grande abraço e até já!